Eu vim lá de Campo Verde, vim pela outra rodovia, né? Aí daqui eu ia pra Primavera do Leste, joguei no GPS pra eu saber o caminho e vim. Quando eu cheguei no pé do morro aqui, que eu avisei o bisaco, já tava em cima. Não tem placa de sinalização, não tem nada. Pisei no freio, mas o carro carregado não para. Ele saltou, quando ele saltou, que ele bateu, ele perdeu o controle carregado. Bati no coqueiro aqui. Deus salvou minha vida, por causa de uma placa, né? Porque se tivesse uma placa lá, obstáculo a 100 metros, evitaria tudo isso. Graças a Deus também, eu só tava sozinho no carro, pelo que a gente viu aqui na pancada da porta aqui. Se tivesse alguém no carona, tinha machucado. Se tivesse alguém aí, talvez pudesse até ter morrido, né? Deus o livre, né? É Deus mesmo. Foi por Deus. E o senhor tá bem? Graças a Deus. Tive só um cortezinho aqui, uma pancada no braço, tava dando um pouco, mas o pessoal do Sambu TV avaliou, falou que não há necessidade de ir pro hospital, não. Só se eu chegasse a sentir uma tontura, alguma coisa, procurasse o Sambu. Mas graças a Deus não aconteceu nada comigo, não. Eu acho que o pior erro aqui é da prefeitura. Como é que faz um obstáculo? No pé de um morro, onde você não tem visão, não é nem um obstáculo, só é uma montanha. Olha o tamanho daquilo lá. E não colocar uma placa avisando. Então quem é daqui, que já passa aqui todo dia, pode conhecer, já sabe. Mas quem vem de fora igual eu, que não conhece, acha que aqui é uma rodovia, quando vejo até em cima. Aí acontece comigo, carro carregado, como é que você vai parar? Hoje Deus pôs a mão, seu Adriano. Foi Deus, justamente. Deus salvou minha vida.